Está tendo uma reviravolta no caso do Bolsonaro, gente, uma reviravolta brava, e o próprio Bolsonaro e o entorno mais próximo da família, eu estou avaliando que a esta altura do campeonato eles estão completamente sem saber qual rumo tomar. O fato novo que apareceu não tem a ver com os objetos roubados, o fato novo que apareceu foi que o pai do Cid, o general, muita gente está dizendo que ele não se deu conta do embrulho no qual ele está, mas particularmente, gente, eu tenho refletido muito sobre esse ambiente todo e o que eu vou falar para vocês é o seguinte, dentro da limitação dele, porque ele é visivelmente um caso de cérebro siamesco, ele tem um cérebro que não é alguma coisa avantajada, dentro das possibilidades dele, ele já se deu conta de que o Bolsonaro abandonou o Cid, abandonou ele próprio e que o Bolsonaro abandona todo mundo, ele já se deu conta disso, tem gente dizendo que ao se dar conta disso, ele, general, procurou chegar até mais próximo do Bolsonaro porque sozinho ele talvez fosse atingido de maneira mais forte, duvido gente, duvido quanto mais ele se aproxima do Bolsonaro, pior é, e eu não acredito nesta versão de que ele quer se aproximar, eu acredito na outra versão, já acreditava na outra versão de que ele quer se distanciar, que ele ficou com raiva, e hoje os jornais trouxeram a novidade que confirma isso que eu falei para vocês, confirma o que eu falei agora, confirma o que eu falei agora, porque o que eu falei agora é o que eu falei nos últimos vídeos, o Cid trocou pela terceira vez de advogado, pegou um advogado mais velho, de 73 anos, e que tem um histórico de bastante objetividade para fazer as defesas, ele é um cara, Bittencourt, lá do sul, ele é um cara, que fez uma análise dos processos contra o Lula, e falou que o Lula estava sendo injustiçado, que não havia provas contra o Lula, que as provas eram criadas, ele foi um cara que foi a favor da indicação do Zanin, ele foi um cara que já defendeu pessoas ligadas ao Temer, e agora, recentemente, ele também foi alguém que disse que as pessoas do 8 de janeiro, as que invadiram o Palácio do Planalto, eram as séclas do Bolsonaro, então é um advogado que tem opiniões políticas, muito determinadas, legalistas, e é um advogado, esse Bittencourt, na casa do seu 73, que tem um histórico de defesa bastante interessante, e hoje ele já confirmou esse histórico, ele pega sempre pelas relações de hierarquia, quando ele vai fazer uma defesa, ele já pegou um caso do Temer, onde ele mostrou, para absolver o cara, que o cara era um ajudante, um mero seguidor de ordens, e que não podia agir de maneira diferente, e esta mesma linha de defesa, ele pegou agora, pelo Cid, esta linha de defesa, ela pode livrar o Cid, mas ela tem uma consequência gravíssima, porque é uma linha de defesa que implica numa acusação, qual? Ele não está dizendo que o Cid não cometeu um erro, ele está obrigado a errar, na condição de militar e ajudante de ordens de um chefe bandido, que é o Bolsonaro, ele não precisa dizer isso, mas está implícito, se se aceitar que o Cid é um seguidor de ordens, e que o Cid é um bom militar, exatamente porque não titubeou, principalmente na condição de ajudante de ordens, se esse argumento vingar rapidamente, todas as acusações contra o Bolsonaro podem usar deste argumento para dizer, bom, se vamos livrar o Cid, então naturalmente temos que culpabilizar o Bolsonaro, o crime está lá, gente, se todos os processos do Bolsonaro não se aproveitarem desta situação, todos os processos onde as pessoas estão caçando o Bolsonaro não se aproveitarem dessa situação, vai haver uma incoerência total no âmbito da legalidade brasileira, é isso, só isso, vocês não concordam comigo? Hã? Vocês acham que o Alexandre de Moraes não vai rapidamente se aproveitar disso? Vocês acham que os promotores que estão aí com casos e casos do Bolsonaro não vão rapidamente se aproveitar disso? Claro que se não vingar, se essa tese não vingar, se o Cid acabar sendo culpado mesmo com a defesa desse novo advogado, a tese de culpar o Bolsonaro não ganha tanta força, mas se ele for inocentado, fica o quê? Um roubo sem ladrão? Hã? Um roubo sem ladrão é mágica, então a legislação brasileira passa a instituir a mágica, o roubo sem ladrão, não é possível, se o Cid é inocente e se a justiça for por este caminho e dê aval para a tese deste novo advogado, o culpado é o Bolsonaro, ele é o mandante imediato, inclusive em relação ao pai do Cid, que também é general, inclusive há vários outros que estão envolvidos, os outros quatro, porque tem gente mais que também está envolvida, de outros ajudantes de ordem que também estão presos, outros militares. Então, a situação, gente, nesse momento, dessa troca de advogados, porque essa troca é a terceira, os advogados que o Bolsonaro mandou para o Cid, ele mandou embora, os advogados que depois o Cid pegou, também tinham ligações com o Bolsonaro e ele mandou embora agora, esse é o primeiro advogado realmente independente, e todo mundo da família do Bolsonaro, num primeiro momento, até comemorou, porque ele tem na currículo dele, uma certa objeção a delações, ele não é um cara que chega, como advogado passado, e diz, vamos forçar a delação premiada para você ficar livre imediatamente, ele não é desta prática, então todo mundo diz, ah, então não vai ter delação, o Cid fica lá, mas a declaração do advogado não é por aí, não vai ter delação, ele não falou, ele não falou nem sim, nem não, ele nem tocou nesse assunto, ele foi direto para o assunto da cadeia hierárquica. Veja, você pode falar assim para mim, professor, mas esse argumento é ruim, né? É ruim, é ruim se for eu, você, outras pessoas aqui, mas sendo um militar, e tendo o militar com o seu primeiro valor, o cumprimento da hierarquia, senão ele é posto para fora do exército, aí o argumento pesa, aí o argumento pesa, o Cid pode simplesmente estar na condição daquele que não deve julgar o ordem do presidente da república, que por sua vez, pela nossa constituição, é o chefe das forças armadas. Vocês estão entendendo como é que a hierarquia da nossa constituição coloca uma chance para esse advogado levantar esta tese de maneira forte em favor do Cid? E como esta tese implica, portanto, que é o chefe das forças armadas, o ladrão? O Bolsonaro, na condição de presidente, chefe das forças armadas, é que determinou toda esta compra de joias, toda esta parafernália de busca de joias, toda esta falcatrua de procurar até leilão, e é claro, a receptação do dinheiro, que está mais que provada, porque o Cid depositava dinheiro pingado para a pericrente, a pericrente, claro. Gente, o Bolsonaro, ele é ladrão, ele é bandido, ele é um cara de direita sem vergonha, mas a vida dele, a vida dele só começou a se complicar à medida que ele se uniu a esta pericrente. Ele já tinha um casamento com uma bandida, que roubou ele e fugiu. Ele já tinha um casamento lá no início que também não era bom, porque um cara como o Bolsonaro não vai atrair boas pessoas, mas desta vez o dedo podre dele estava pingando de podre e ele apontou a pericrente. A vida dele é a vida da desgraça. Ele se tornou um coadjuvante de igrejas fajutas. Ele se tornou um empregadinho do cara que pegou a mulher dele, o Costa Neto. Ele se tornou um sujeito que não pode se eleger e tem que fazer campanha para a pericrente. E ele se tornou uma pessoa que mostrou roubo na hora que ele teve que manter os gastos da pericrente. O cancro da vida dele, que os bolsonaristas não percebem, que esse pessoal que vive atrás de religião não percebe, é a pericrente. Tanto é que ela descaracterizou a própria campanha dele. Enquanto a campanha dele era uma campanha parecida com a do Milley, na Argentina, era o Carlos que comandava o estrionismo de direita e do Olavo de Carvalho. Você pode me dizer, mas isso não dá para governar. Não dá para governar, mas dá para ganhar a eleição com isso. E o importante era ganhar a segunda vez a eleição. A pericrente perdeu, é ela que perdeu a eleição. Porque ela mudou as características da campanha dele. E Bolsonaro não caminha dentro do espectro político de fazer política. Bolsonaro caminha no espectro da não política. Ele só tem chances na radicalização em direção àquilo que o Milley faz na Argentina. Você pode falar, professor, mas o Milley na Argentina é um exagero, né? O cara quer vender criança, mas não é essa a questão. O eleitorado de direita, ele sabe absorver as coisas quando ele quer. O que o Milley chega e fala, o pai, eu não estou falando em vender criança, gente, vocês interpretaram errado. O que eu falei é o seguinte, o pai tem o direito até de vender a criança porque o pai é ele que sustenta a criança e a criança está sob domínio dele, cuidados dele. A criança não tem autonomia fora do lar. É isso que eu estou falando. É, Milley, 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 Bolsonaro, Trump, Trump. É isso, gente. Bastou você entortar um pouco o argumento e está tudo tranquilo para a direita. Entendeu como é que funciona? Ah, mas o senhor falou que a gente pode vender um rim. Mas vocês não me entenderam. Vender o rim, eu estou precisando de dinheiro, eu tenho dois rins e há uma pessoa que vai morrer e que vai receber o meu rim. Por que eu não posso vender? posso dorar e também posso vender? O rim é meu. Será que o que tem no meu corpo não é meu? Meu corpo, minhas regras. Milley, Milley, Trump, Trump, Bolsonaro. Pronto. Pronto, já está. Entendeu? Mas o senhor está falando que o senhor é a favor das drogas. Jamais falei isso. O que eu disse é que se você quer se drogar, não sou eu que devo pagar. Se você quer dar o seu bumbum, não sou eu que devo pagar. Eu não vou pagar SUS para drogado, eu não vou pagar SUS para viado. Quer usufruir do seu bumbum com outro homem? Usufrua. Mulher beijando mulher? Que beija, até bonito. Quer tomar droga? Que se drogue. Agora, eu não posso pagar imposto para sustentar esta porcaria. Entendeu? Então, faça por sua conta. Claro que boas famílias, famílias honradas e cristãs não farão isto. Milley, 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 Bolsonaro, Bolsonaro, Trump, Trump. Está feita a campanha, gente. Se uma Marilis Jorge é burra e não consegue entender esta lógica, aí é porque vários outros da imprensa não conseguem entender esta lógica e porque nunca entenderam a lógica do Bolsonaro. E por isso ele ganhou e por isso quase que ele ganha a segunda vez. Só que, como nós tivemos mais sorte e mais capacidade que os americanos, nós tornamos Bolsonaro ineligível. E agora estamos com ele na justiça. Nessa hora, o Cid e o pai do Cid nos ajudaram, porque eles pegaram um advogado que vão talvez colocar Bolsonaro numa situação que a gente possa, finalmente, possa, finalmente, falar para o ministro Alexandre de Moraes, leve este filho da puta, desculpe a palavra, mas Bolsonaro é isto, pra capuga. Se há sofrimento para o mundo, ele virá pelos argentinos. eles, agora, é que vão ter que se livrar do monstro que eles mesmos geraram. Se eles tiverem um jornalismo como o da Marilis Jorge, que não entende a lógica da direita, a população pode não ser esclarecida o suficiente e, com raiva, com ódio por conta da crise econômica, trazer esse monstro para governar um país que não merece isso. Nós, aqui, estamos tendo mais sorte. Mas, se a gente não for tenaz, Bolsonaro pode continuar por aí. E Bolsonaro, gente, não deve continuar. Antes de tudo, eu, você, eu estou errado? Ele é um genocida. Ele tem que pagar. É isso. Dia 23, gente. É uma quarta-feira. Tem o encontro sobre o livro do Ilan Lapida, sobre financiarização, na USP, com a Leda Paulani, com o Ricardo Musco, que vão fazer o debate do livro. Nós vamos estar lá. É dia 23, das 17 horas às 19 horas. Das 17h30 às 19h30, na sala 118. Auditório 118, do prédio das Ciências Sociais. Tá? A gente aguarda você lá. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai ver o livro do 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 livro do